Nesta primeira série vamos ter na pista número 8 do Belenenses, Andréia Alves, na pista 7 de Gés Louros, Sofia Rodrigues, na pista 6 do Benfica, Emma Conceição, na pista 5 do Colégio Efanor, Chloe Nogueira, na pista 4 do Braga, Beatriz Silva, na pista número 3 do Vitória de Guimarães, Catarina Almeida, na pista 2 do Belenenses, Constança Batista, e na pista número 1 do Vitória de Guimarães, Catarina Ferreira. Sai destacada na frente Emma Conceição, ela foi retirada dos 800 metros para vir nadar esta prova de 50 costas, e parece ter sido uma boa aposta, Emma Conceição vem para vencer esta primeira série em 31-80. Segundo lugar para Catarina Ferreira do Vitória de Guimarães, 31-81, apenas um centésimo a separarem estas duas nadadoras. Terceiro lugar para a Beatriz Silva do Braga, em 32-76. Terceiro lugar para a Beatriz Silva do Braga, em 32-76. Terceiro lugar para a Beatriz Silva do Braga, em 32-76.